O Davi, deixa eu chamar o Frederico Olívio, que é a agricultura sustentável, porque nós temos uma revolução acontecendo e o mundo precisa. É o caso da revolução das pastagens, das forrageiras, da risa-semente. É o assunto do Frederico Olívio nesse quadro, agricultura sustentável no ar, Davi. Lógico Batista, tudo bem? Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 11 de maio, o quadro agricultura sustentável está de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro. Hoje nós vamos trazer uma nova mensagem da Risa Sementes, onde nós visitamos campos de produção de feijão com palhada de capim cobrindo o solo. E a gente traz uma mensagem de maior produtividade para a cultura do feijão. Tá certo, João? Então, amanhã eu trago mais informações, vamos em frente. E quando você tem a palhada, mesmo igual aqui, que não é irrigado, você vê que a planta não sofre tanto. Ela fica verde, um verde mais bonito, ela não murcha, até as bordaduras que a gente vê dos pivôs que estão irrigando, estão murchando, e nas áreas que têm essa palhada desse jeito, não fica murcha. Então, não quer dizer que a falta da água é muito prejudicial, mas não é só a água que vai fazer a diferença. Porque se fosse só a água, bastava irrigar tudo, e aí resolveu o problema. Então, a gente vê que esse manejo, essa rotação com a braquiária, ela vem mudando o modo que a gente vê o manejo no geral. Como a gente vai irrigar os pivôs, o quanto a gente economiza de água quando tem a palhada. As irrigações não precisam ser tão sequenciais. Você economiza água, você economiza energia, você preserva o meio ambiente, está capturando carbono, está colocando no solo, está ciclando os nutrientes, está puxando lá de baixo o que lixivia. Por isso também, de estar ciclando esses nutrientes, você tem um solo mais homogêneo, mais poroso, as raízes conseguem descer mais, capturar mais nutrientes, mais água, o oxigênio entra melhor nas raízes. Então, a gente vê que esse manejo é o futuro, não só da fazenda, mas de todo mundo que vê, quem chegar aqui e entender e ver o que está sendo feito, não vai querer fazer de outra forma. Então, a gente tem que procurar usar mecanismo para que a gente consiga superar os desafios, seja o desafio climático, entre outros. Mas eu acho que a braquiária hoje é uma realidade, todo mundo ou está fazendo um pedaço da área ou está procurando aumentar. Quem faz um pedacinho procura aumentar na próxima sala. Legenda Adriana Zanotto